Veja só este número. De janeiro a maio deste ano, a ouvidoria da polícia registrou mais de 400 reclamações contra as polícias civil e militar. Mais da metade delas sobre a má qualidade do atendimento da PM. Alguns casos começam nas ligações para o serviço 190, mas a PM diz que 80% das ligações não são de emergência e atrapalham o atendimento. Hoje a PM recebe 40 mil ligações por dia. Por segurança, esta mulher não quer aparecer. Ela conta que estava sendo ameaçada pelo ex-marido e ligou para a polícia militar. A expectativa era que a viatura chegasse rapidamente, mas não foi o que aconteceu. E o pior, os policiais, segundo ela, sequer chegaram a ir ao local da ocorrência. A expectativa, venha rápido. Ela falou, não, já estou mandando. Eu falei, posso desligar? Ela falou, pode. Aí eu desliguei. Ele começou para lá, para cá, rodando, acharia falando de mim, sabe, ameaçando. Não vieram ninguém. A gente consegue buscar no judiciário as garantias que a protejam e que a cerquem de cuidados, mas quando precisa ser efetivada essa questão, você se vê vulnerável, você se vê totalmente desprotegido. Este homem, que também não quer ser identificado, diz que acionou a polícia para reclamar sobre um pancadão na zona norte da capital. A gente reclamando, 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 e a moça simplesmente falava para a gente que para poder atender a ocorrência, a gente tinha que estar presente na hora que a viatura chegasse. Só que, como é que eu vou chegar lá no meio de um pancadão onde tem tudo errado e dar minha cara a tapa com uma viatura lá? É pedir para morrer, né? De janeiro a maio deste ano, a ouvidoria da polícia registrou 413 reclamações contra as polícias civil e militar. 253 delas sobre a má qualidade do atendimento da PM. Mas nem todas, segundo o órgão, estão relacionadas ao serviço 190. Em junho do ano passado, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou o novo Copom. Um investimento de 85 milhões de reais. 240 civis trabalham junto com os PMs no encaminhamento das ocorrências. O civil, antes mesmo dele estar aqui, ele passa por um processo seletivo, ele tem alguns requisitos que ele tem que preencher. E, posteriormente a isso, ele vem para cá, passa 28 dias em treinamento. Ele faz um estágio supervisionado após esse treinamento, que é pautado com provas e avaliações para aferir a qualidade do atendimento e se ele é competente para realizar essa função. O Centro de Operações da Polícia Militar recebe cerca de 40 mil ligações por dia, mas apenas 20% delas são consideradas de emergência. São ligações de todos os tipos. Polícia Militar em emergência? Alô, polícia, por favor. Eu fechei a porta aqui, a chave quebrou. O que eu devo fazer? Eu não entendi, senhor. Fechou a porta aonde, senhor? A porta de casa. Só ligar para o chaveiro, senhor. Situações que só atrapalham o serviço dos policiais e podem comprometer os casos que realmente são de emergência. Isso é interessante que seja passado justamente para que o cidadão tenha consciência de que o serviço 190 é para emergências policiais e que ele foque sempre esse atendimento em situações de risco e de emergência que ele esteja passando. Em nota, a Polícia Militar informou que nas ocorrências de perturbação do sossego, como mostramos na reportagem, a presença da vítima no local é fundamental para o registro da solução do caso. Ainda segundo o texto, são atendidas mais de 400 ocorrências desse tipo por dia. Em relação ao caso da mulher que estava sendo ameaçada pelo ex-marido, a PM afirma que a reclamação está sendo apurada pela corregedoria.